Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês mais uma vez com muito amor. Eu, Gleice Rezende, sou professora de inglês e coach de desenvolvimento pessoal. Pra você que ainda não me conhece, olha só, adoro ensinar inglês de tudo um pouco, filosofia, música, aproveita a inspiração, a graça do momento, embala a diversão pra unir o útil ao agradável e aprender. E hoje eu trago pra você uma reflexão belíssima que eu li essa semana, uma parábola falando sobre a existência de Deus. E pra que você curta, reflita e ao mesmo tempo aprenda, eu vou lê-la em inglês para traduzir, tá bom? Boa reflexão pra você, até mais! No ventre de uma mãe, tinha dois bebês. Um perguntou ao outro Você acredita em vida após o parto? O outro respondeu Talvez estejamos aqui para preparar-nos para o que seremos mais tarde. Nonsense, said the first Sem noção, sem sentido, disse o primeiro There is no life after delivery Não tem vida após o parto What kind of life would that be? Que tipo de vida isso seria? The second said O segundo disse I don't know, eu não sei But there will be more light than here Mas existirá mais vida, mais luz que aqui Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths Talvez nós caminharemos com nossas pernas, comeremos com nossas bocas Maybe we will have other senses Talvez teremos outros sentidos That we can't understand now Que não conseguimos compreender agora The first replied O primeiro respondeu That is absurd Isso é um absurdo Walking is impossible Caminhar é impossível And eating with our mouths? Ridiculous E comer com a nossa boca? Ridículo The umbilical cord supplies nutrition and everything we need O cordão umbilical já nos provê com a nutrição e tudo o que precisamos But the umbilical cord is so short Mas o cordão umbilical é tão pequeno Life after delivery is to be logically excluded A vida após o parto tem que ser logicamente excluída The second insisted O segundo insistiu Well, I think there is something Bem, eu acho que existe algo And maybe, e talvez It's different than it is here É diferente do que aqui Maybe we won't need this physical cord anymore Talvez, não precisaremos desse cordão físico mais The first replied O primeiro respondeu Não, says Não faz sentido And moreover, if there is life E se existe vida Then why has no one ever come back from there? Por que que ninguém nunca veio, nunca voltou de lá? Delivery is the end of life O parto é o fim da vida And in the after delivery e depois do parto There is nothing but darkness Não existe nada além do escuro And silence e silêncio It takes us nowhere Não nos leva pra nada Well, I don't know Bem, eu não sei Set the second Disse o segundo But certainly Mas certamente We will meet mother Nós encontraremos a nossa mãe And she will take care of us E ela cuidará de nós The first replied O primeiro respondeu Mother? Mãe? You actually believe in mother? Você acredita em mãe? That's laughable Isso é ridículo Quero rir If mother exists Se a mãe existir Then where is she now? Então, onde é que ela está agora? The second said O segundo disse She's all around us Ela está em todo lugar ao nosso redor We are surrounded by her Estamos cercados por ela We are of her Nós somos dela Parte dela It is in her that we live É nela que existimos Without her Sem ela This world Esse mundo aqui Would not And could not Exist Não existiria E não poderia existir Said the first Well, I don't see her So it is only logical That she doesn't exist Bem, eu não a vejo É lógico Que ela não existe To which The second replied Para o qual O segundo Respondeu Down From above Te chamando De cima Então é isso aí A gente se vê por aí Falando inglês E crescendo Como pessoa Tchau 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 Tchau.